Olá, boa noite! Veja os destaques da edição de hoje do jornal Jefferson Santos TV. Atrás das grades, gordinho do PCC é preso no Guarujá, litoral de São Paulo. Homem descumpre medida protetiva e vai armado para perto da casa da ex-mulher. Jornalista esportivo Mané de Oliveira morreu aos 80 anos em Goiânia. Isso e muito mais é agora no jornal Jefferson Santos TV com o jeito único, o jeito Jefferson Santos de ser. Olá, boa noite! Sejam todos muito bem-vindos ao jornal Jefferson Santos TV. Hoje é 13 de fevereiro de 2021, sabadão, e nós estamos aqui te informando na melhor qualidade. E você pode perceber que a volta do jornal Jefferson Santos TV já veio com uma novidade. Aqui embaixo nós temos uma logomarca nova para você, tudo feito com muito carinho, muita competência do nosso diretor-geral, Dendrenrique. Aí acende agora a nossa logomarca, né? Ela dá uma piscadinha, já fica clareada. É uma logomarca nova para você que vai tomar conta agora dos nossos telejornais. Então fique ligado, porque tem muito mais ainda. Estamos só começando. Tem informação, tem qualidade, tem um jeito único, tem o jeito Jefferson Santos de ser. Vamos então com as notícias aqui do nosso telejornal. E olha, eu começo falando que o braço direito de um dos maiores traficantes do país foi preso, aqui no litoral de São Paulo. Essas imagens mostram o momento da prisão do traficante, a moto é seguida e parada pela PM. O casal é obrigado a descer. O homem acaba sendo revistado e apresenta documentação falsa, mas os PMs já sabiam que lidavam com um bandido perigoso. O Eriton Araújo de Jesus, o Gordinho, foi condenado por tentar mandar 224 quilos de cocaína para o porto de Antuérpia, na Bélgica, em 2013. O traficante foi preso em uma rua do Guarujá, aqui no litoral de São Paulo. Por causa do risco de resgate, houve um reforço na transferência do criminoso até um presídio da região. O Gordinho é conhecido como o braço direito mega traficante André Oliveira Macedo, o André do Rap. Ele foi solto em outubro do ano passado, após a decisão do ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal. Segundo a polícia, tanto André do Rap quanto o Gordinho fazem parte do PCC, grupo que lidera o esquema de tráfico de drogas, que envolve organizações criminosas internacionais, como a máfia calabresa Gwangreta. Uma das portas de saída de toneladas de cocaína para a Europa é o maior porto do país, o Porto de Santos, aqui no litoral de São Paulo. Então tá aí mais um atrás das grades, um baita de um trabalho da polícia, né, de investigação. E o Gordinho já era. E olha, o jornalista esportivo Mané de Oliveira morreu aos 80 anos em Goiânia. Ele teve uma parada cardiorrespiratório. Vamos ao vivo até a redação integrada de jornalismo da DNR TV. Olá, DNR, boa noite pra você. Conta pra gente então, e atualiza pra gente essa triste notícia, meu irmão. O jornalista esportivo Mané de Oliveira morreu aos 80 anos em Goiânia. Ele teve uma parada cardiorrespiratório. Vamos ao vivo até a redação de jornalismo da DNR TV. Olá, DNR, boa noite pra você. Seja bem-vindo ao jornal Jefferson Santos. Atualiza pra gente então essa triste notícia, meu irmão. Atualizo sim, Jefferson. Uma grande perda e triste morte, viu. Uma boa noite pra você e a todos de casa que estão nos acompanhando aqui no jornal Jefferson Santos TV. Olha só, o jornalista esportivo e ex-deputado estadual Manel José de Oliveira era conhecido como Mané de Oliveira e faleceu aos 80 anos de idade na madrugada do último sábado, em Goiânia. Segundo Manel de Oliveira Filho, o pai teve uma parada cardiorrespiratória. Mané de Oliveira lutava desde setembro do ano passado contra um câncer de pulmão no fígado e intestino. O corpo foi velado no ginásio de Campinas, no setor Campinas, em Goiânia. Manel foi eleito deputado estadual em 1986 e 2014. Nas duas ocasiões, Mané foi parlamentar estadual mais bem votado. O cronista esportivo decidiu retomar a política após o assassinato de seu filho, Valério Luiz. O radialista foi morto a tiros no dia 5 de julho de 2012, quando saía da rádio onde trabalhava no setor Serrinha, em Goiânia. Mané de Oliveira deixa esposa, sete filhos, 22 netos e cinco bisnetos. Fica aí bastante pessoas e também fica aí os nossos sentimentos a toda a família. Eu devolvo a você, Jefferson, vamos no estúdio e daqui a pouquinho eu volto trazendo mais notícias aqui da nossa redação. Tá certo, então, Dener, continua com a gente, porque já já eu vou falar com você. Literalmente, eu continuo aqui estendo os nossos sentimentos da família Jefferson Santos TV para com a família desse jornalista aí que o Dener acabou de passar as informações. Estão me chamando para um rápido intervalo comercial. Antes, Dener, queria agradecer de prontidão aqui a público também que nos acompanha nesse momento a sua criação fantástica de todo o novo pacote gráfico da logomarca aqui do nosso canal, do nosso telejornais. Muito obrigado, viu, meu irmão? Maravilha, viu, Jefferson, poder estar contribuindo aí pelo menos um pouco, né, aqui com a identidade visual do canal que a gente pode ver aqui na tela, não é? Aqui embaixo, no nosso canto inferior direito, que o pessoal pode acompanhar aí a nova marca a partir de agora nos telejornais próprios e locais aqui do canal. Muito boa sorte para você e é um prazer imenso poder estar contribuindo aqui com você. Tá certo, meu irmão? Já já a gente volta a se falar, então. Estão gritando no meu ponto? Veja a seguir no jornal Jefferson Santos. Ônibus cai em canal na Avenida Maracanã, na zona norte do Rio. E já no próximo bloco, homem tenta agredir mulher com machado, resiste à prisão e é baleado em Salvador. Isso e muito mais, eu conto nos detalhes daqui a pouco. Até já! Intervalo comercial do nosso jornal Jefferson Santos. Queria agradecer mais uma vez a todos que estão comigo, estão comigo, está comigo aqui neste telejornal. Na nossa volta, muitos pedidos do jornal Jefferson Santos. Ele não iria voltar enquanto as novidades não estivessem aí para você. Já estávamos bolando isso há um bom tempo, então está aí a novidade que é a nossa nova logomarca, a nossa marca d'água, nosso ao vivo, nosso HD, Closed Caption, todos aí que foram criados nesse novo pacote pelo meu irmão Dendon Henrique. Falando nisso, deixa eu voltar a falar com ele que ele está aqui comigo e vai aparecer de novo no nosso telhão. E aí, meu irmão, como é que está nessa volta do jornal Jefferson Santos, as novidades e aí trazendo informação junto comigo? Conta para a gente! Maravilha, viu Jefferson? Muitas novidades aí a gente trazendo para o nosso público, né? Que o seu público é o meu público também. E o pessoal aí de casa podendo acompanhar essa nova marca aqui na tela do canal Jefferson Santos TV, né? O canal que está evoluindo e está crescendo cada dia que passa em busca de novidades, notícias para você aí de casa, né? No melhor visual possível. Então, é uma grande maravilha essas novidades que nós estamos trazendo sempre para vocês aí de casa que estão nos acompanhando aqui na tela do canal Jefferson Santos TV. É isso aí! O Dendon Henrique, todo mundo sabe, ele é diretor aqui do nosso canal. E para saber se o Dendon Henrique é realmente o nosso diretor, vou fazer uma pergunta para ele. Vamos ver se ele sabe responder. Dendon Henrique, passa agora as nossas redes sociais para o meu telespectador. O nosso canal, Twitter e Instagram. Bora lá! Então, vamos lá, minha gente. É apenas uma palavra muito rápida e muito fácil. É só você digitar JeffSantosTV, que você vai estar lá no Instagram, você vai estar no Twitter também, porque o Jefferson fica tweetando bastante lá a qualquer momento. Se ele bebe uma água, ele já dá um tweet lá. Se ele vai no banheiro, ele tweeta de novo. Se ele janta, ele tweeta de novo. Então, é só você digitar JeffSantosTV, que você vai ter os melhores tweets lá com ele. Ele também posta bastante no Instagram. E, claro, aqui no YouTube é só você digitar JeffersonSantosTV, que você vai encontrar já o canal da notícia, o canal informativo para você, que é o JeffersonSantosTV. É isso aí, acertou tudo. Só não uma coisa, né? Porque eu tweeto demais. Isso aí eu não estou sabendo. Mas, agora que você falou que eu tweeto bastante, terminando o jornal, eu vou tweetar te xingando. Pode ser? Fica à vontade. Fechou, então. Já estou com muito tempo de intervalo. Preciso voltar agora. A gente volta a conversar daqui a pouco com muito mais informações. Bora lá! Estamos de volta ao vivo para você com o nosso jornal JeffersonSantos, aqui pelo JeffersonSantosTV. Vamos agora falar do Rio de Janeiro. Um ônibus saiu da pista e caiu no canal do Rio Maracanã, na rua São Francisco Xavier, na Tijuca, na Zona Norte, na noite deste sábado. Até às 8h40, agora há pouco, havia informações de que uma pessoa estava ferida. Segundo o corpo de bombeiros, essa pessoa seria o motorista do ônibus. De acordo com a corporação, o ônibus tombou para dentro da calha do rio e ficou aí com a parte traseira empinada para o ar. Chovia de forma fraca, abondeirada, no momento do acidente. Os bombeiros foram acionados por volta de 8h06 da noite. A polícia militar também foi deslocada para o local do acidente. A Defesa Civil e a CT Rio também foram acionadas. E um homem tentou agredir a companheira com um machado. Vai vendo só essa história. Resistiu à prisão e acabou baleado na noite de sexta-feira, no bairro São Tomé, em Salvador. De acordo com os relatos de policiais militares que atenderam à ocorrência, uma guarnição foi acionada para atender uma situação de agressão à mulher em São Tomé. No local, os PMs interviram à ação do homem, que resistiu à prisão, foi atingido por um disparo de arma de fogo. Ele foi socorrido para o hospital em Salvador. E há uns detalhes aí do estado. Não há detalhes, aliás, do estado de saúde dele. Informações iniciais é de que a vítima, que tem 27 anos, não sofreu agressões. Mas ainda bem, graças a Deus, a Delegacia Especial de Atendimento à Mulher está investigando todo o caso. Agora, que absurdo, não? Ele tentou agredir, mais um caso, aliás, de feminicídio. Ele tentou agredir a mulher com um machado. A que ponto chegamos na crueldade do ser humano? Tentou agredir a mulher com um machado. Desculpa, senhores, mas o jornal é meu, a opinião é minha. Ainda bem que este vagabundo levou um tiro. Ainda, agora ele fica esperto da próxima vez que for tentar fazer alguma coisa, tá? Tinha que ir desse tiro para sete palmas debaixo da terra. Vagabundo safado. Olha, desculpa, senhores, aqui pela euforia, mas é chocante um caso como esse. E o homem foi preso neste sábado, no bairro Jardim América, na região oeste de Belo Horizonte, após descumprir a medida protetiva contra a ex-mulher. Continuamos no mesmo assunto de homem vagabundo. De acordo com a polícia militar, ele estava perto da casa da ex, armado, em uma moto, com a placa totalmente levantada, ou seja, não dava para identificar a moto do vagabundo. Ao ser questionado, ele disse aos militares que estava vigiando a mulher, pois, abre aspas, suspeitava que ela estava o traindo, fecha aspas. Após alguns levantamentos, os policiais viram que havia aí uma medida protetiva contra ele. O homem foi conduzido para a delegacia e a arma foi apreendida. Agora, meu amigo, desculpa, mas se a mulher estava te traindo, é porque o que você estava servindo para ela não estava bom, né? Venhamos e convenhamos, e ninguém é dono de ninguém, né? Ninguém é absolutamente dono de ninguém. Então, era mais fácil a mulher falar para você que não estava servindo muito bem, você procurava uma outra pessoa, procurava outra pessoa e estava tudo certo. E a arma nem te fala onde tu enfia, tá bom? Nem te falo. E olha, nosso jornal está quente, vem para mim agora com essa situação. Nós estamos em meio à pandemia, completando um ano já, agora as vacinas começaram a chegar, alguns grupos já começaram a tomar, aqui no Brasil nós temos duas vacinas, a da AstraZeneca Oxford e também a Coronavac do Instituto Butantan, e uma enfermeira admite ao Ministério Público que não injetou o líquido da vacina contra a Covid-19 em uma idosa. Na primeira tentativa, o Denner volta com a gente, direto à redação da Denner TV, e conta para a gente essa história absurda da enfermeira, meu irmão. Que caso, hein? Pois é, Jefferson, olha só que caso, hein? A promotora de justiça que está nesse caso aí, disse na última sexta-feira que a enfermeira que participava da campanha de vacinação contra a Covid-19 em Goiânia, admitiu que não aplicou a Coronavac em uma idosa de 88 anos na primeira tentativa. Segundo a promotora, não foi relatado qual o motivo que a profissional, ó, profissional, entre aspas, né, Jefferson, de deixar de aplicar a vacina naquele momento. A filha filmava a mãe de 88 anos sendo vacinada, quando percebeu que a dose não foi aplicada. A enfermeira foi afastada da campanha de vacinação. Esse caso, muito doido, aconteceu, sabe quando? Na última quarta-feira, em um ponto de vacinação drive-thru de Goiânia. Jefferson, está um caso bastante complicado, viu? Assim, no meu ponto de vista, acho que não dá nem para acreditar se as pessoas estão sendo vacinadas, as que falaram que foram vacinadas, né? Porque casos como esse daí, é uma grande omissão dessa enfermeira aí, que muitos chamam ela dessa função. Olha só, ainda tem mais. Além da enfermeira, a promotora ouviu a filha da idosa e uma outra enfermeira na tarde de ontem. A filha da idosa declarou, segundo Marlene Nunes, que fez a denúncia para contribuir e alertar para que as pessoas que acompanhem a vacinação, mais que a idosa, foi regularmente vacinada depois. Isso aí, a gente acredita que ela foi vacinada. Mas agora vem cá, coloque eu na tela aqui junto com você, Jefferson. Você acredita? Eu faço uma pergunta para você, para os nossos telespectadores. Segundo eles, informam que a idosa foi vacinada depois. Mas será que foi a Coronavac? Será que foi a vacina mesmo? Ou será que eles colocaram uma água? Por quê? Uma profissional chegar ao ponto de fingir que está colocando ali, injetando a Coronavac na pessoa e não está, ela é capaz de tudo? Você acredita no que eu estou aqui falando ou eu estou errado, Jefferson? Olha, Demer, exatamente. É um baita de um absurdo. Como você falou, será realmente que foi aplicado a vacina, o imunizante ou a água? Agora você me lembrou de uma coisa, meu irmão. Eu acompanhava de cedo um telejornal de uma emissora, eles estavam falando de situações onde a vacina literalmente não está sendo aplicada. Os enfermeiros fingem que estão aplicando e aí começaram um novo formato onde as pessoas têm que... Os enfermeiros têm que mostrar o frasco cheio e mostrar também a seringa cheia antes e vazia depois da aplicação. A que ponto chegamos em um momento tão crucial onde todos esperavam a vacina e agora que tem a vacina, ela não é aplicada por enfermeiros, por profissionais de saúde que estão ali para salvar vidas, que estudam anos e na hora de salvar as vidas, não estão fazendo. Não são todos, não estou generalizando, mas não estão cumprindo o seu papel. É triste, né, meu irmão? Exatamente, Jefferson. Uma grande maioria aí, porque, tipo, não é o primeiro caso que acontece. Existem outros vários e vários casos. Não é a primeira vez que a gente vem mostrando aqui para você. Eu já ouvi essa história aí, tem mais ou menos um mês, por aí. Tipo, assim que a vacina chegou, né, para ir para essa distribuição para os estados. Então, alguns vídeos circulavam na internet das pessoas fingindo que estavam injetando ali a vacina, mas não estavam. E agora está cada vez maior esses números aí das pessoas, desses enfermeiros que fingem injetar a vacina, mas não estão fazendo isso, né, como você acabou de falar agora há pouco aí. Antes era aquela grande especulação da vacina chegar aqui, porque as pessoas precisavam tomar e não sei o quê, e não sei o quê. E agora? Aí, tipo, uma pessoa disse que foi, que injetou a vacina ali na outra, né, numa idosa. Não estou dizendo nesse caso, mas eu digo em outros casos. Aí a pessoa acha que está imunizada, fica mais tranquila, aí de repente acaba pegando o coronavírus aí, a Covid, na verdade, não é? E aí acaba morrendo. Então são vários e vários casos aí que estão correndo risco, várias pessoas que estão correndo risco. Não é verdade, Jefferson? Exatamente. Você pontuou muito bem aí, viu, Denner? Quando a pessoa acha que está imunizada, ela acaba se aglomerando com outras pessoas, e no caso de um falecimento, de quem que é a culpa? Da pessoa que aglomerou, da pessoa que não vacinou, e uma pessoa que já perdeu a vida. É triste acompanhar uma situação como essa, né, meu irmão? Exatamente, Jefferson. É uma coisa muito complicada, viu? Olha, as pessoas estão fazendo completamente errado, viu? O que será que há por trás dos enfermeiros que fingem? Muitos deles fingem injetar a Coronavac ali, mas não estão fazendo isso. O que será por trás? Será que alguém que comanda isso, que fala não injetam a vacina? Fingem que injetam. Aí a pessoa, alguns são espertos, vão lá e vão filmar, aí acabam desmascarando, e eles falam, ah, desculpa, foi um erro. Que erro é esse, gente? Não tem nenhum burro ali com uma vacina ali para poder aplicar em uma outra pessoa, e achar que, tipo, foi um erro. No que erro? O que? Não foi erro nenhum nada, não. É outras pessoas que estão mandando, hein, gente? Vamos abrir no olho aí, porque muitas pessoas vão morrer se muitos casos continuarem acontecendo desses daí, de enfermeiros, fingir que estão injetando a vacina. É brincadeira uma coisa dessa, viu, Jefferson? Coloca a brincadeira nisso, viu, Deiner? É uma palhaçada. A pergunta que eu deixo aqui agora no encerramento do nosso telejornal é a seguinte. Para onde estão indo essas doses que não estão sendo aplicadas? Me responde aí. Muito bem, Deiner, continua comigo, porque você vai encerrar essa volta do jornal Jefferson Santos aqui no nosso canal. Obrigado a você que nos acompanhou até agora com as notícias de um jeito único, o jeito Jefferson Santos de ser. Eu agradeço mais uma vez, nós voltaremos com mais informações e notícias próprias durante o nosso boletim Jefferson Santos Notícias e, claro, em uma outra edição aqui do nosso telejornal. Fique com a gente pelas nossas redes sociais, Deiner Henrique. Exatamente, nos acompanhe nas redes sociais do Jefferson Santos que é arroba Jefferson Santos TV e você vai ter as melhores publicações, as melhores notícias, os melhores conteúdos é só aqui no canal Jefferson Santos TV. Um forte abraço para você, abraço Jefferson e até a próxima. Obrigado, Deiner, pelas suas informações e parceria. Até a próxima e fique com a gente acompanhando outras edições pelo Jefferson Santos TV do YouTube. Obrigado pela companhia, até a próxima. Tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto